Salve Andarilhos! Hoje nós estamos andando aqui em Itaparica, na verdade eu estou andando aqui mesmo em Vila Velha no Espírito Santo e se você quiser saber um pouquinho mais sobre Itaparica num outro dia de um outro vídeo que eu fiz eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vem comigo, está quase anoitecendo, bora! O céu parece bem carregado. Ora chove, ora fica assim. Como é bom caminhar neste calçadão! A noite se aproxima, mas um andarilho de verdade nunca deixa de caminhar. Uma paradinha aqui na cabana da orla para tirar uma foto nesse lindo painel. E você, o que achou desse painel? Escreva aqui nos comentários! Ah, tá! Deixa o seu like, hein! Ah, tá! Deixa o seu like, hein! Não demora muito e uma chuva fininha começa a cair. A praia vai ficando cada vez mais deserta. A praia vai ficando cada vez mais deserta. A praia fica um pouco bucólica. Olha só essa academia de frente para o mar. Aí sim, hein! Ah, que bonita! Vamos andando, vamos andando que a chuva começou a cair. As luzes estão se acendendo porque está escurecendo em Itaparica. E Itaparica, mesmo com chuva, mesmo escurecendo, não deixa de ser bonita. Itaparica, bonita! Eu vou ficando por aqui. Se você quiser conhecer alguns vídeos sobre Vila Velha, eu vou deixar aqui mesmo e aqui embaixo na descrição desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo deste andarilho aqui. Até mais! Adiós!